E aí E aí oi za głośno o proszek dostałem 800 niesamowite czy coś się zmieniło czy custom games jest dalej custom games tak się fingro tak he 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 czy 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 co czy 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 . . . O motor deve ser gator. . 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 Tchau. Não, não estou melhorando. Eu não gostaria de mudar os blocos, mas não agora. ... ... ... ... ... ... ... Temos que se obraca do sérgio. Cześć. Cześć. Tchau şurada Co ma co...? Dlaczego w filmu nie ma głosu? Czym? W filmu jak utinaasz cesła No bo nic nie mówiłem Dlaczego Lum härmaybe? todos nós eu amo xabuixa que expõe alô Não, 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 não E aí, quando você está aqui? Alô? Eu sou eu. Quando você está aqui? Poxa, eu não estou ouvindo. Eu não sei, eu acho que não sei. Eu acho que você está aqui no primeiro. Eu sei, eu não sei qual é o quão? Eu acho que eu acho que eu estou ouvindo. Eu sei... Eu acho que alguém vai ouvir um a caixa? Você está em um pouco de acesso? Eu sei que você está aqui... E aí? Ou você também pode usar algum motivo? Ou... E aí... É... 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 Foi um muito positivo. E aí? Não sei se! Não sei se! Se você usa seu trabalho de CRF, o que significa? Próximo a pra mim! Eu sou... ... e... ...i acerto não jogo com potência. Eu não sei... A quem morres? Z... Członkiem mojego klanu Não... Não... A quem morres? A quem morres? Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Não sei... Por que? Por que? Por que? Porque a nome já não foi conhecida... Foi mais de 10 pessoas... Eu acho que alguém encontrou muito parecido com a minha... O da sua nome? Não sei... Ele agora está com a Tesla... R... Não sei... Ele disse que ele encontrou a Tesla... Então... Então... Como você disse... Tem provavelmente... Tem provavelmente... O da sua? Aqui está o da meu... Não sei... Não sei... O que a Tesla... É muito parecido ao meu... Não sei... Tem uma coisa... Então... Não sei... Tem que... Não sei... Eu não quero que alguém copia meu robô, mas... Mesmo se prerogam um pouco do seu lado, mas o mesmo tempo... E aí . . . Você vai comprar. Pessoal, eu vou comprar. Eu vou comprar por esse jogo. Eu também vou comprar. Vou ver se que é minha faixa. Se quiser, eu não vou comprar. Sorry. Ah. A ver... Não, 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 não... A segunda copia. Quem fez o primeiro? Kogu, não sei, isso é a terceira copia, porque Kogu fez o primeiro, talvez, ea, a gente fez um pouco mais, mas também se chama como na C... Kampo, ou algo... Não... Então, você vai comprar um pouco mais, como você quiser. Como você quiser. Eu vou fazer o trabalho, para que os gente já não compraria. Ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Mas são os planos? Ou seja, os planos podem comprar ou não? Não sei o que... Não... Eu vou ter um quanto mais publicamente. Para... Al reality é, ela Bethesda não coseudou no mesmo. Eu quero pescar passar por aí. Ou seja... a eu vou estar doобрado... Segunda NEXista. Não sendo que seu... ... tenha chegado ao inferno da B проц... É... Minha se tá pescar em... Não sei que eles acabaram de ver com, e isso é tudo. Você pode deixar de um segundo? Isso pode ser meu, isso pode ser meu. Eu já espero que eu venho com o primeiro lugar. Quando eu vi o outro lado, eu acho que eu penso sobre isso. O que é isso? Não, não tem nada. O que é isso? Não, não. Não, não. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que? O que? O que? O que? O? 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 O que é? O que é? O? O que é? O? 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 O?